Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam se cuidando. Eu sou Pedro Garcia, criador do canal Jardim do Piniquim. Aqui eu falo de plantas brasileiras que podem ser cultivadas na sua residência, evitando utilizar as plantas exóticas invasoras, que podem prejudicar o meio ambiente. Convenhamos, né pessoal, nosso ambiente já está bastante detonado. Então vamos plantar com responsabilidade, saber o que estamos plantando e onde estamos plantando. Hoje eu estou muito feliz que estou aqui com uma planta muito especial, que é a Bromelia ecmea fusteriana. A ecmea fusteriana é uma Bromelia que só ocorre no Brasil, mais especificamente na Mata Atlântica. Ela foi primeiramente descrita no estado do Espírito Santo e depois encontrou-se outras populações nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Essa espécie tem um hábito epífito, terrestre e rupícola. Esse hábito vai depender da subespécie a que ela pertence. O meu exemplar veio de um Bromeliário Certificado. É muito importante você adquirir as suas plantas de um Bromeliário Certificado, porque aí você garante que essa planta não foi retirada de forma ilegal e irresponsável do meio ambiente. Essa espécie, por exemplo, infelizmente, ela está ameaçada de extinção e ela é muito pouco conhecida. Para vocês terem noção, se você procurar ecmea fusteriana na internet, você não vai encontrar nenhum vídeo sobre ela. Então esse é o primeiro vídeo que eu estou disponibilizando na internet. Isso é uma responsabilidade muito grande e também uma alegria muito grande para mim. A gente precisa conservar as nossas espécies e a gente precisa, para isso, conhecê-las antes. E nada melhor do que divulgar mais informações sobre ela. Então, pessoal, como eu disse, essa planta está ameaçada de extinção. Então pode ser que ela desapareça da natureza sem nem ter sido conhecida por muitos de vocês. Então, divulgue a informação dessa espécie e quem puder e quem quiser, cultive essa planta. Tem mais de um bromeliário certificado que comercializa. Uma curiosidade sobre o cultivo dessa planta, quando eu recebi o meu exemplar, eu fui pesquisar que tipo de iluminação ela tem que estar submetida. E eu vi que ela fica na Copa das Árvores, né? Sob a Copa das Árvores, com hábito epífita. Então eu coloquei ela numa luz filtrada. Mas infelizmente não deu certo. Ela começou a ficar doente, começou a ficar estranha. Eu acho que ela até teve fungo. Então, por experiência, né? Eu achei que ela estava com falta de iluminação. Então eu fui colocando ela a sol pleno aos poucos. E para minha surpresa, depois que eu coloquei ela a sol pleno, ela ficou linda, ela floresceu, como vocês podem ver. E ela também me deu uma surpresinha aqui depois. Ó, ela teve esse lindo broto. Mas por que será que eu errei essa luminosidade dela? Porque na internet tem pouca informação sobre essa planta, como eu falei para vocês. Então eu fui na informação que eu encontrei. Só que pesquisando para fazer esse vídeo, eu descobri que existe uma subespécie dessa planta e que ela, na verdade, vive em sol pleno. Ela não vive em meia sombra. Então, provavelmente, o meu exemplar é dessa subespécie, tá? Que é a subespécie rupícula. Então, ela prefere o sol pleno e ela tem folhas um pouco mais amareladas, verde amareladas, em relação a que tem o hábito epífite, que tem as folhas um pouco mais verdes. Então, pessoal, por isso que é importante a gente divulgar informação desse tipo de planta, que tem informações tão escassas sobre ela. Por exemplo, eu me baseei no que eu consegui encontrar na internet e eu acabei errando o meu cultivo. Eu fui descobrir, né, utilizei a minha experiência com outras plantas para ver que ela estava precisando de mais sol. E aí, fui descobrindo que ela, na verdade, pode ser de uma subespécie que gosta do sol pleno. Ela tem essa folhagem rígida com alguns espinhos aqui e essa inflorescência linda com florzinhas amareladas. Ela é toda manchada, muito bonita. E uma das características para a identificação dessa subespécie é que a bainha da folha aqui tem a coloração preta, enegrecida. Existe a possibilidade, e é importante lembrar, de que possa ser um híbrido também, né? Muitas lojas comercializam híbridos, porém, eu comprei como uma espécie mesmo, não como um híbrido. Mas sempre existe a possibilidade de ter esse erro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Cultive bromélias da sua região, assim você vai ter sempre flores no seu jardim. E além disso, elas têm uma vantagem. Elas estão sempre dando brotos, então você vai ter várias plantas a longo prazo e isso compensa o investimento. Obrigado por me assistir. Divulgue as nossas espécies, ajude a celebrar as espécies brasileiras e a proteger o nosso meio ambiente. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho